Hello, hello terceiro ano, follow me, page 91, listen and number the items, listen to the track, number 56, 56, and put their numbers, ok? Nesta página nós vamos trabalhar preposition, é uma parte super legal, nós já trabalhamos algumas, agora nós vamos ampliar as nossas preposições. E olha o que a teacher fez para você, dê atenção, eu coloquei tanto no nosso roteiro de estudo, como, vou apresentar aqui para vocês, a nossa preposição, as nossas prepositions. Então, repeat with me, in, dê atenção, in, on, under, next to, behind, in front of, look at the picture, between. Então, a teacher colocou até uma musiquinha super legal, que ela, tem um pedacinho dela que fala assim, ó, in front of, in front, in front of, behind, atrás, behind, between, ok? Essas preposições são as que nós vamos trabalhar no nosso exercício, no nosso exercício do livro. Então, follow me, vem comigo. Nós vamos trabalhar bastante essas prepositions na nossa aula ao vivo, ok? E a teacher colocou aqui para vocês gravarem na sua cabecinha com os desenhos, between, in front of, look at this, behind, in, on, under, and next to, ok? Nós vamos trabalhar bastante. Voltando para o nosso book, pay attention, just it. Então, você vai prestar atenção nos desenhos que estão aqui ao lado, behind, between, next to, in front of. E colocar de acordo com a escrita de cada frase, next page. A próxima página, 92, também é sobre as preposições. Listen, listen to the track number 57. You need listen and met the correct preposition, ok? Então, você vai ouvir e marcar a preposição correta. Aqui abaixo, nós vamos completar com behind, between, in front of, and next to. Listen and complete, ok? É super legal, super fácil as preposições e nós vamos trabalhar bastante elas nas nossas aulas ao vivo, ok? See you next time. Kisses a lot. 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 Obrigado.